Os moradores da rua Geraldo Ribeiro de Resende, na Vila João Lombarte, em São João del Rey, estão incomodados com buracos na pavimentação. De acordo com eles, a situação já dura mais de um mês, quando obras foram realizadas no local. Tem mais de um mês que eles abriram aqui para colocar a rede de esgoto, abriu, falou que vinha no outro dia, choveu, aqui estava uma barreira danada. Isso é um transtorno danado para a gente, porque aqui vem água de chuva, desce aquela barreira, desce esse asfalto, eles vieram isso aqui, fizeram um esgoto aqui, para a casa ali em cima, falaram que iam trazer o asfalto, logo em seguida não trouxe, e vieram, fizeram esse serviço aqui de qualquer jeito, aí veio a chuva, desce aqui para a porta de casa da gente, suja tudo. Poeira, acidentes, problemas de locomoção, os buracos geram diversos transtornos para quem mora na rua. Meu pai é de idoso, ele não consegue sair de casa, fica aquele monte de terra aqui, a gente caindo, eu caí, machuquei a perna, eu estou guardando a moto na casa da minha vizinha, eu e minha filha, porque não tem condição de guardar a moto aqui. Então, a casa fica toda empoeirada, toda suja. Eu fui entrar de moto, tentar passar pelo buraco, a minha moto derrapou, eu caí, estragou a moto, machuquei minha perna e poeira demais, está bem complicado a situação aqui. Eu olho o senhor de idade nessa casa aqui, para me sair com ele, que ele tem mal de Alzheimer, eu quase que eu caio e ele cai. As moradoras contaram que já entraram em contato com os responsáveis na busca por uma solução, mas o problema continua. A gente entrou em contato, eles falaram que ia vir no outro dia, amanhã a gente vai, amanhã a gente vai, fica só assim. Todo mundo já, minha vizinha aqui já foi, da outra casa ele foi, todo mundo foi e nada. Ninguém toma providência de nada. Aí já chamamos, já ligamos, já pedimos para vir tomar providência. Aí vieram, fizeram isso aí, jogaram essa terra, esse cascalho aí, e aí era uma empeiteira. Eu perguntei para eles, falaram se a gente não tem nada, isso aí é só com o Damai e com o Nivaldo. E até hoje não tomou providência. Elas pedem mais atenção com o bairro. Eu queria ver se os responsáveis pudessem dar um jeito de arrumar essa rua, porque é um absurdo. A gente paga IPTU, paga água, arruma tudo, paga luz, paga tudo, e não tem. Aí, tudo esburacado. Está um transtorno danado. E fora isso que o nosso bairro é muito esquecido. Você pode ver o Matarel, aqui, olha, você vê, é um bairro bom. É a polícia militar, o Bahama, quer dizer, era para ser um bairro bem cuidado. E a gente só me esquecido.